Ai, ai, véi. Que hora isso aqui vai começar, hein? Não sei não. Ai, ai. Tá fojo tanto de pessoa que vai participar. Opa. Nossa. É né, Miguel? Tá, vai começar agora. Vai, vai, gente, vai. Aqui, aqui, aqui. Vamos voltar. Deixa eu voltar também. Sai na frente, filho. Ai, vai. O mapa será... Vai ser esse mapa aqui. Vamos lá. Ai, ai, gente, começou. Começou, pessoal. Vamos lá. Todo mundo vai se espalhar. Ih, pessoal, nós temos algumas coisinhas pra fazer. Ó, pessoal, nós vai... Nós temos que pegar uma chave e fazer alguns puzzles. E nós vai ter que pegar aquele ônibus ali. É, aquele ônibus. Nós vai ter que consertar ele. Tá até o objetivo. Então vamos lá, gente. Ai. Ó, deixa eu ver aqui. Oxi. Tem uma chave ali. Tem que dar um pulão aqui pra pegar. Ah. Peguei. O Barry já vai viver. Vai, Miguel. Abre logo. Ele já vai spawnar. Vai, vai. Vai, vai. Aí. Abriu. Abriu, pessoal. Sai, porta. Vamos, gente. Deixa eu largar isso aqui. Isso aqui não vai precisar usar mais. Miguel, não faz barulho, mano. Vamos, gente. Se espalhem. Se espalhem ou se escondem. Tá bom. Vamos, nós vamos se espalhar aqui ou se esconder. Ó, pessoal. Nós quatro vai... Fazer as coisas. Eu, a Débora, o Max, o Caio e o X-Tech-T8 e o TSP Modo da APK. O resto se escondem. Tem que abrir mais coisas, mano. Eu vou... Eu vou ficar aqui. Beleza, mano. Fica aí. Eita, poxa. O Bear viveu. Vai, vai. Vamos, pessoal. O Bear já spawnou. Isso. Fica aí escondidinho, mano. Ai, meu Deus. Vai, gente. Vai. Vai, velho. Eu também vou ficar aqui. Pronto, gente. O resto fica aí que nós vai abrir mais coisas. Tem que abrir aquela porta ali, ó. Ele já viveu. Ai, gente. Cadê a chave? Aqui. Achei a chave. Eita, poxa. Cadê a chave? Ah, tá. Vai, gente. Vou abrir. Vou abrir aqui. Eita, poxa. Já tem a chave aqui no chão. Olha, gente. Vou abrir aqui, mano. A chave já tá aqui no chão. Abre, abre. Aí. Sai. Vem, gente. O resto se escondem aqui. Ai, vamos, vamos. Falou, gente. Eu vou ficar aqui. Ah, eu também. Vou ficar embaixo da cama. Ah, eu vou ficar aqui atrás da cama também. Ai, deixa eu me esconder logo. Ai. Deixa eu ficar aqui. Ai, eu vou ficar aqui, mano. Ó, mano. Roubou meu lugar. Ih, fica atrás da cama. Tá bom, né? Fica aqui. Mas eu também. Nossa, eu vou tomar cuidado com ele. Vai até abaixar a cabeça. Tá, agora tem que abrir aqui a porta ali, mano. Também tá trancada. Ai, cara. Aqui, mano. O Bé nem vai fazer nada com esse Bé. O Bé. O Bé tá aqui. Oi, Bé. Tudo bem? Você é fofinho, viu? O que que é isso? Meu Deus. Ele tá aqui. Falou, Fih. Vou vazar. Meu Deus, cara. Ele tem um espinho na mão. Ele tem um espinho na mão. Ai, socorro, pessoal. Pessoal, o Bé tá aqui. Vamos sair daqui. Ai, meu Deus, Miguel. O que, gente? O Bé tá ali. Ele acabou de matar o pessoal. Os esticame. Ai, o Bé tá aqui. Ai. Ele tá falando. Ai, gente. Eu tô ouvindo o Bé falar. Ele tá rindo. Ai, ele tá me cagando. Ai. Tá, pessoal. Eu vou aqui. Tá, pô. Tão de coisa. Não vale pegar. Ah, não. Não pode pegar nada. Também essas armas aqui. Nem carregadas estão. Nem bala tem aqui. Ai, mano. Ah, mas é uma porta aqui trancada. Nossa. Ai, ai, cara. Deixa eu vir aqui. E aí, Miguel. O que é isso? Ai, ai. Como que é aqui? Sai daqui só teve, velho. Tem uma chave aqui. Ó, a chave marrom. Pega, mano. Acho que a chave daqui de baixo. Eu vou ver. Deixa eu ver, mano. Ai, ai. Bora, abre. É daqui mesmo. Vai, sai. Eita, pô. Tem uma chave aqui. Tem uma chave aqui. Calma. Larra a chave. O bairro vai ouvir não. Não, eu acho. Tem outra aqui. O mazinho pega aqui, meu. Outra chave aqui. Opa. Dá. Essa chave aqui é da hora. Bora, Miguel. Nós temos que concentrar aquele ônibus. É aqui, ó. Abre, abre. Opa. Abri. Vem, pessoal. Na história, todo mundo está vivendo aqui. Shhh, shhh. Ele está aqui. Ele está aqui. Cala a boca, pai. Vem, vim. Ele está aqui, pai. Opa, que é? Ah, não. Ai, ai. Cyber. Ai, meu Deus. Socorro. Ele está aqui. Ai, pessoal. Ai, pessoal. Oxi. Oxi, melão. O que foi? O Barry, o Barry passou. Ai, consegui correr. Ai, mano. Ele está aqui agora. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou ficar aqui. Eu perdi assim. Ó. Toma, gente. Hum, essa porta está aberta. Não. Nossa, droga, viu? A chave aqui. A chave está aqui. Vem aqui, chave. Ai, caiu. Peguei a chave. Ela estava na janela. Abre ali, olha. O hospital. O hospital. O hospital. É pronto. O hospital. Ai, ai. Vim de vaca. Abre. Abre. Me deixo o queijo Me deixo o queijo Me deixo o queijo Ah né, vamos subir aqui Hummm Essas portas aqui, essas ficam tudo trancadas Ai pessoal, essas portas tudo trancadas Sério? Sim Pô mano, vai lá atrás Esse aqui, beleza Hummm Como é que ele correu aqui? Todo um bastado Aqui, aqui achei a chave Mas que chave feia é essa? Ah deixa eu pegar Um Peguei Achei a chave Achou? Sim Abre aí mano Cadê o elevador? Ah Abre tudo mano, abre tudo E todas as portas aí são desfacadas Tá bom Deixa eu ver Hummm, abriu mano O que tem aqui? Tem nada Tem uma cola Olha Meu Deus Meu Deus Nossa, faca Oxi Nossa, faca do nada Vai mano, vê se tem alguma coisa do ônibus aí Tá bom Acabou Por enquanto mano, só achei faca e... E uma cola Oxi Achei um pneu Pega mano, pega o pneu Pronto Hummm Ai ai Achei um motor Pega mano Aí Eita Pega Peguei Peguei tudo Mano, aquela cola ali é alguma coisa do ônibus Dela lá Olha Cadê? Pera aí, vou tropar Olha aí Essa cola aqui é alguma coisa Deixa eu pegar Tá Mano Olha o bear aqui Ah, ele tá aqui perto de novo Mano Mano, pega aquela faca lá e joga meu bear Que lindo Aquela faca lá é com certeza pra fazer alguma coisa com ele Tá bom né, vamo ver Tá bom né, vamo ver Vai mano, vou jogar Uaaaaaah Uaaaaaah Uaaaaah Uaaaaahhhh Tá, gente. Vamos lá, então. Vamos lá no ônibus. Chegamos, gente. Vamos colocar algumas coisas aqui do ônibus. Tá, isso aqui eu vou ter que arrumar. Pronto, gente. Já coloquei o negócio ali. Agora eu vou ter que entrar aqui. Vou ter que colar isso aqui. Pera aí. Pronto. Já colei, gente. Tá bom, vou botar aí o motor. Pronto. E os pneus? Ah, os pneus eu coloco depois. Tá bom, né? Se a chave aqui vai embora. Tá, né? Agora nós vamos ter que pegar algum mastelo pra consertar mais coisas. Um mastelo e a chave do ônibus. Mano, a chave do ônibus eu não sei onde tá, não. Ó, é uma chave dourada, eu acho. Tá, vamos atrás, né? Gente, eu acho que eu já sei. Eu acho que tem que dar o queijo pra aquele bicho lá. Aquele bear. Vamos, gente, eu vou atrás do queijo. Fiquem aqui no ônibus. Beleza, mano. Fiquem aqui. Não sai daqui, gente. Eu acho que o bear já vai voltar. Ah não, ele tá aqui de novo. Ele tá sangrado e tá todo machucado. Não, não, por favor. Não, não. Não. Ah é, mas eu vou voltar mesmo. Não. Mas eu não quero voltar pro lobby. Não, não. Por favor. Ah, não. Ai. Não, para. Ah, não. Acho que agora tô ferrado. E vai da coita fora. Mano, silêncio, capivaru. E agora o bear tá mais bravo ainda. Não, o bear tá aqui. Não, por favor. Não. Ai, eu vou voltar pro lobby. Ai, ele tá aqui. Ai, não. Não, não. Ele me achou. Ai, eu não queria voltar pro lobby. Ai, você vai ver, bear. Ai, eu tô com medo. O bear acabou de matar mais gente. Mas ainda bem que ele não morre de verdade, né? Eles voltam pro lobby. É verdade, mano. Nossa, cara. O bear não tá mais aqui. Onde tá esse queijo? Esse helicóptero aqui. Todo lascado. Olha isso, mano. A asa do... O negócio do helicóptero tá aqui dentro. Achei o queijo. O queijo tá aqui. Achei. Ah, deixa eu levar lá. Sai, mano. Essa asa aqui. Esse helicóptero aqui tá me atrapalhando. Ô, mano. Ô. Ai, deixa eu sair logo daqui e colocar esse queijo logo lá. Ai. Tomar cuidado com o bear. Ai. Ai. Cheguei. Ainda bem que não tem coisa de dano, né? Se for, já teria morto. O que eu passo aqui. Pronto. Põe o queijo agora. Ai, ai. Prontinho. Ai. O que será que vai acontecer? Ai. Ai, meu Deus. O bear se foi por um minuto de novo. Nossa, cara. Cadê a chave? Ai, meu Deus. Cuspiu a chave. Ai, achei a chave. Agora eu vou logo. Vamos sair daqui. Olha o bear aqui. Vamos, pessoal. Vamos vazar daqui. Vamos consertar mais esse ônibus. Pronto, pessoal. Já achei a chave. Já consegui. Pera aí. Não. Essa aqui é a chave do cofre. Eu tô viajando. E Miguel, viu? Ah, eu tô viajando. Tá, vou abrir isso aqui agora. Vai. Abre, 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 abre. Olha aí a chave, fi. Aí, segurando. Olha aqui a chave do ônibus. Pra nós vazar daqui. Ai, ai. Pronto, pessoal. Peguei. Vamos consertar esse ônibus. Alguém tá com o mastelo? Eu fui atrás do mastelo, mano. Eu achei. Isso. T-S-R-P-Modos APK. Você jogou pra trás, mano. Tá, vamos consertar esse ônibus, pessoal. Uai, cadê o Marcos? Oxe, é verdade. Será que o Bear pegou ele? Ai, mano. Ai, eu larguei. Tá, gente. Vamos lá consertar isso aqui. Prontinho, pessoal. Vamos embora. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Pessoal, cadê os outros? Tá aqui do nosso lado. Ah, tá. Vamos, pessoal. Pessoal, o Bear tá ali, pessoal. O Bear tá estranho. Vamos, gente. Vamos acelerar isso aqui. Vamos lá. O que é isso?